Atenção fiscal de viagem, atenção, e eles vão ali descendo, ali é marcado e ali, liderando, e ali continua ele, e ele vai liderando a corrida. Atenção fiscal de viagem, atenção, e ele vai liderando a corrida. Atenção fiscal de viagem. Atenção fiscal de viagem, atenção, e ele vai liderando a corrida. Atenção fiscal de viagem, atenção, e ele vai liderando a corrida. Obrigado. 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 Desentouro! E em casa! Desentouro! E em casa! Desenouro! Descapou-se! Desperido! Desentouro! Obrigado, meu irmão. Obrigado.